Música O São Paulo venceu o Taubaté na última quarta-feira por 3 a 1 na estreia do Campeonato Paulista Feminino. Os gols do São Paulo foram anotados por Rafa Travalão, Mimi e Cacau e Erika descontou para o time do interior paulista. Com a vitória, o São Paulo foi para a segunda colocação do Paulistão, ficando atrás apenas do Corinthians pelo saldo de gols. Agora, o São Paulo volta a campo no próximo domingo para encarar a Ferroviária por um jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino fora de casa. Igor Vinicius tem o técnico Rogério Senne como uma de suas inspirações para conquistar mais um título com a camisa de São Paulo. Passada a classificação sobre o Ceará, o lateral titular absoluto atualmente comentou sobre a importância do ídolo do clube como técnico e vê a sua americana. Algum tempo atrás, um sonho distante ficar cada vez mais próxima. O professor sempre fala para a gente ter o espírito de campeão, porque ele foi um vencedor aqui dentro. E é isso que ele busca passar para a gente. É isso que a gente vai buscar. Desciga o Vinicius! O lateral anotou o gol de São Paulo no tempo normal da partida contra o Ceará na última quarta-feira no Castelão. Um jogo muito difícil. Aqui no Castelão é difícil você vir e conseguir jogar da maneira que jogamos hoje. Equipe muito forte fisicamente, mas acredito que o Senne fez boas escolhas hoje. Conseguimos fazer um bom primeiro tempo, nosso segundo tempo também. E conseguimos a classificação nos pênaltis, muito importante para nós. Diz-se... O próximo adversário na Copa Sul-Americana será o Atlético Goianiense que eliminou o Nacional do Uruguai. O objetivo real é ser campeão. A gente está numa semifinal agora, duas partidas difíceis. Mas a gente sabe que se encararmos com seriedade esses dois jogos, temos uma oportunidade muito grande de fazer uma final. Estamos a três jogos de uma final. Com esse espírito que estamos, espero que a gente consiga. Finalizou! No jogo contra o Fluminense, pela 17ª rodada do Brasileirão, um torcedor de São Paulo na arquibancada do estádio do Monumbi teria feito supostos atos racistas direcionados às pessoas que estavam no setor de visitantes. Com isso, o São Paulo foi enquadrado pelo STJD no artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por prática de ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito em razão de origem ética, raça, cor, sexo, idade, condição da pessoa idosa ou portadora de deficiência. O São Paulo foi absolvido. Caso não tivesse sido, a multa poderia ser de R$ 100 a R$ 1.000, suspensão de 5 a 10 partidas, se o ato for praticado por atleta ou membros da comissão técnica em suspensão entre 120 e 360 dias para qualquer outra pessoa. A advogada Luciana Lopes foi representante de São Paulo no tribunal e mostrou um vídeo do homem acusado e também de um torcedor do Fluminense alegando que o gesto feito era relacionado ao físico forte de outro torcedor que estava na arquibancada. Apesar de ter sido absolvido no julgamento relacionado aos supostos gestos de racismo, o São Paulo foi multado em R$ 6.000 por ter sido atrasado para voltar ao campo no segundo tempo da partida contra o Fluminense. O tricolor carioca, por sua vez, foi penalizado em R$ 3.000 também por ter entrado tarde no campo no primeiro tempo, atrasando o início do jogo. Ambas as equipes foram enquadradas no artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva que prevê multa de R$ 100 a R$ 1.000 por minuto de atraso. Rogério Senne usou o termo heróico para exaltar o desempenho do elenco de São Paulo na classificação para a semifinal da sua americana. Em entrevista coletiva, o técnico elogiou a entrega do grupo diante do calendário apertado e a sequência de jogos. Senne citou o Felipe Alves, que defendeu um pênalti, mas falou do coletivo. Acho que o herói é sempre o goleiro, que é sempre o sofrido. Uma posição, às vezes, ingrata, assim como o Jean Drey ou o Felipe Alves foi muito importante hoje. Acho que o heróico é o que o grupo vem fazendo e isso que é legal de ver. A disposição e a energia que todos colocam de meio a fim de semana há muito tempo. A torcida do Ceará fez presente. As duas torcidas daqui são diferentes pela festa que fazem e nós suportamos. Tivemos bons momentos no jogo. Mais uma vez na penalidade, avançamos. Seguimos e estamos na semifinal, que é o mais importante. Disse Senne. A classificação para a semifinal aumentou ainda mais o foco do São Paulo nas Copas. Senne admite que a preparação para a Sul-Americana se tornará ainda mais intensa diante do peso histórico que teria a conquista para o São Paulo. As Copas se tornarão ainda mais importantes ainda, podendo chegar na final da Sul-Americana depois de 10 anos, apesar de a gente ver o Atlético Goianiense fazendo um bom jogo contra o Nacional, uma equipe de tradição. Serão dois jogos difíceis quanto contra o Ceará. Finalizou o Senne? A CIDADE NO BRASIL